Música Olha o vizinho cantou aí, forró de play Ué, Santiago cantou Ítalo Rafael gravando tudo Simão, puxando, ele deixou Música Essa aqui eu tô lançando, quem não gosta é só lamento Lareciado, bastão, hit do momento Eu quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo Todo mundo paratinado no hit do lengo-tengo Paratinado no hit do lengo-tengo Todo mundo paratinado no hit do lengo-tengo Paratinado no hit do lengo-tengo Vai Lengo, lengo-tengo, lengo-tengo, lengo-tengo Lengo, lengo-tengo Vai, menino Lengo, lengo-tengo, lengo-tengo, lengo-tengo Lengo, lengo-tengo, lengo-tengo Vai Vai, na pegada do menino Cê quer vizinho cantou, corre de play Olha essa aqui eu tô lançando, quem não gosta é só lamento Lareciado, bastão, hit do momento Quero ver geral dançando e se mexendo Eu quero ver geral dançando e se mexendo Todo mundo paratinado no hit do lengo-tengo 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 Vai Lengo, lengo-tengo, lengo-tengo Italo, Rafael, Grupo No Pé, se gravando tudo Vai Lengo, lengo-tengo, lengo-tengo, lengo-tengo Lengo, lengo-tengo Lengo, lengo-tengo Vai, menino Vai, na pegada do menino E quero assim você soubesse E eu te quero e jamais não quero E eu me faço em congenhão, outro diário escalpeando Até meus amigos já estão te dando e você não percebe Eu disse as nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca Me bate em mim essa boca de louca Se eu tiver soltar, você não pode negar Eu disse alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca Me bate em mim essa boca de louca Se eu tiver soltar, você não pode negar Você não pode negar Olha a pegada do menino Agora se você soubesse E eu te quero e já faz o tempo E eu me faço em congenhão, outro diário escalpeando Até meus amigos já estão te dando e você não percebe Eu disse as nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E bate em mim essa boca de louca Se eu tiver soltar, você não pode negar Eu disse alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E bate em mim essa boca de louca Se eu tiver soltar, você não pode negar Você não pode negar Meu parceiro e meu rapaz, eu tava tudo Tanto na pressa Ó, tô pra predicar Salão, nega cabelo E vai me desculpando Isso é direto Eu venho pra somar Melhor me deixar quieto Eu não tô preparado Para você, meu amor Então venha, venha, milha E anota esse recado Se quiser, fica picado De vez, não vai me usar Nem vira isso Me ama, ou faça Me ama, ou faça Me ama, bobaça Me ama, bobaça Bora, Rogério Vai Vem pra mim de cinco anos Tanta virada, faz a meia pra chamar Melhor me deixar quieto Eu não tô preparado Para me sincero, amado Então fica ligado E anota esse recado Se quiser ficar, ficar Te beijão pra me usar Vem me aê Oh, na, 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 na Me ama, bobaça Oh, na, 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 na Me ama, bobaça Oh, na, 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 na Me ama, bobaça Oh, na, 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 na Me ama, bobaça Não vai saber o que fazer Quando a pede bateu E o silêncio Prazer com a voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sente em trás de nós Amor, eu quero o filho seu e não suporto a ideia de Isso A meu carro tá vindo uma margem de crescer E tudo que eu te dei de bom Vou lembrar da gente do seu quarto comer Embaixo do seu rebredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bateu O silêncio prazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede, cariba, não vai saber o que fazer O cabelo é de bater O silêncio prazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede, cariba, não vai saber o que fazer O cabelo, eu quero o seu bem Se for embora vai ficar sem ninguém O cabelo, eu quero o filho seu Eu não suporto a igreja de quem nada valeu Paro pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Vou lembrar da gente no seu quarto do meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer O cabelo é de bater O silêncio prazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede, cariba, não vai saber o que fazer O cabelo é de bater O silêncio prazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede, cariba, não vai saber o que fazer Eu vou roubar, quero ver que vai no dia, eu vou roubar Eu vou roubar, minha mulher tá me ligando, me ameaçando, me ameaçando Uma colapia de roupa, foi duas caras, só uma pulmassade, só uma pulmassade Eu quei mulher pra não dar em mim, se me dizer tem que ser assim pra julhão Toda conversa por acompanhada, tô casado mas eu não tô louco Pode espelhar mas eu não vou Quero ver que vai me tirar, eu vou roubar Quero ver que vai me tirar, eu vou roubar Quero ver que vai me tirar, eu vou roubar Quero ver que vai me tirar, eu vou roubar Quero ver que vai me tirar, eu vou roubar Música 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 Fica logo, vai, fica logo, vai Fica bolado no canopi, fica mais Fica logo, vai, fica logo, vai Fica bolado no canopi, fica mais É o João, o pegador Fica logo, vai, fica logo, vai Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha e comece a descer Descer, descer, descer Descer, descer Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha e comece a descer Olha, descer, descer Olha, descer, descer Olha, tchê, tchê, tchê E se eu não morar, te abrindo um doce O que que dá, me vira e vai sofrer Qualquer pra tirar e passar um batom Vou ver ficar com quem eu mereci você É para o melhor look da balada Eu chamo as amiguinhas separadas Mas ele sentiu que eu me deu Você desceu, ouvir, quando a parte deu Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha, vou me almejar Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer Eu te enriquei Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha, vou me almejar Descer, descer Olha, descer, descer Olha a pegada aí Uh, uh, uh Chama a galera, peça a rodinha E o teu namorado te abandonou Eu fico deprimida, ele vai sofrer Você toca maquiagem, dá salva cor Você vai pintar com quem eu mereci você É para o melhor look da balada Mas as amiguinhas separadas Mas ele sentiu que eu me deu Você descer, 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 descer Descer, 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 descer Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha, vou me almejar Descer, descer, descer Olha, descer, descer Descer, descer Chama a galera, peça a rodinha Passe palminha, vou me almejar Descer, 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 descer Descer, descer Olha, tche, tche, tche Descer, descer 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 E aí Eu não sei de quem é essa flecha E eu não sei de quem é essa flecha Chamei o nenê no chão e invadimos de pena Não sei de quem é essa flecha Passe palminha, passe palminha Passe palminha, passe palminha Com os presse palminha Passe palminha, passe palminha Passe palminha, passe palminha Passe palminha, pende palminha Cheguei, foi Pois cheguei A festa vai começar, meninas, vem um apurum, eu vou escolher quem vou pegar, meninas, vem um apurum, eu vou escolher quem vou pegar Vem um apurum, eu vou escolher quem vou pegar, mas vim era acostumado, já me veio lá pro quarto, nem sabia que era quente Toma o sol, tapa na cara, aí saiu com orelha quente, toma o sol, tapa na cara, aí saiu com orelha quente Nenê, se eu te contato, não acredita nas ideias, peguei a dona da festa, era aniversário dela, peguei a dona da festa, era aniversário dela E na morena, eu não sei nada, eu vim, eu vim, na morena, eu não sei nada E o melhor de tudo é dar a festa, era aniversário dela, peguei a dona da festa E o melhor de tudo é dar a festa, era aniversário dela, peguei a dona da festa E aí, eu nem sei quem é essa festa, e eu nem sei quem é essa festa Chamei, comecei, comecei, invadimos de penalti, comecei, parecei, 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 parecei Como nos garácia é beca, parecei, 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 como nos garácia Cheguei, foi, foi, cheguei A conversa vai começar, meninas, venham à coroa, vou escolher quem vai pegar Meninas, venham à coroa, vou escolher quem vai pegar Venham à coroa, vou escolher quem vai pegar Fazendo convidado, pujado, venho lá pro quarto Eu nem sabia que era gente, tomou solta, par, cara e saiu com orelha aqui Solta, par, cara e saiu com orelha aqui Para, cara e saiu com orelha aqui Toma, solta, par, cara e saiu com orelha aqui Nenê, se eu te contato, não acredita nas ideias Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Peguei a dona da festa, era o aniversário dela Comi, namorei, não sei nada Ganhei a menina, morri, não sei nada E o melhor de tudo é dar receio ao pra casa Melhor de tudo é dar receio ao pra casa Melhor de tudo é dar receio ao pra casa Melhor de tudo é dar receio ao pra casa E olha ela, e olha ela Peguei sua nebola pra gostir da rafa E olha ela, vou ensinjando sedução Colocando a vela pra gostir do caridão E olha ela, olha ela Peguei sua nebola pra gostir do caridão E olha ela, ensinjando sedução Peguei sua nebola pra gostir do caridão Ela bate o bumbum no caridão Ela bate o bumbum no caridão Ela bate o bumbum no caridão Vou pra subir e rebalar até o chão Ela bate o bumbum no caridão Ela bate o bumbum no caridão Ela bate o bumbum no caridão Vou pra subir e rebalar até o chão E olha ela, olha ela Seu arrebola pra vestir a nossa velha E olha ela, desejando ser o sol O arrebola pra vestir o paredão E olha ela, olha ela Quando saia pra vestir a nossa velha E olha ela, desejando ser o sol O arrebola pra vestir o sol E ela, desejando ser 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 o sol Toma nos feitos Olha a penada do menino Olha esse ano como um brinca Agora vou te mostrar É para a JBA No celular Aumentar a corneta Pego no paredão Quando chutar o vizinho Todo mundo vai noção Toma nos feitos Agora vou te mostrar É para a JBA No celular Aumentar a corneta Pego no paredão Olha o vizinho Todo mundo vai noção Olha o vizinho Olha o vizinho Agora vou te mostrar É para a JBA No celular Aumentar a corneta Pego no paredão Olha o vizinho Todo mundo vai noção O novo vizinho Agora vou te mostrar É para a JBA É para a JBA No celular Aumentar a corneta Pego no paredão Olha o vizinho Todo mundo vai noção Música Aumentar a corneta Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que eu vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir sabor do tanto que cê sabe fazer Se eu tiver sabor do tanto que me dá prazer E vai, eu quero ir lá por mais Se eu ficar vilu, vilu, vilu vindo E eu fico no, fico no, vacaído Se eu ficar vilu, vilu, vilu vindo E eu fico no, fico no, vacaído Se você sentir sabor do tanto que cê sabe fazer Se eu tiver sabor do tanto que me dá prazer E vai, eu quero ir lá por mais Se eu ficar vilu, vilu vindo E eu fico no, fico no, vacaído Se eu ficar vilu, vilu, vilu vindo E eu fico no, fico no, vacaído Eu não vou casar, eu vou ficar choteiro Ali essa não entra no dedo de cacaceiro Eu não vou casar, eu vou ficar choteiro Ali essa não entra no dedo de cacaceiro Vai, olha a pegada do pedido 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 Olha o pedido Olha não quero mais casar Como vou ser feliz Se eu tomar uma lá no bar Tomar uma gelada Bebocana com os amigos Melhor ficar sozinha Com o cantor de risco Olha a pegada do pedido Eu quero mais casar Como vou ser feliz E tá rindo, pô, cadão Tomar uma gelada Bebocana com os amigos Melhor ficar sozinha Com o cantor de risco Eu não vou casar Eu não vou ficar choteiro Ali essa não entra no dedo de cacaceiro Eu não vou casar Eu não vou casar Eu não vou casar Tomar uma gelada bebendo com os amigos e não ficar sozinha do cantor é esse disco Eu tenho a pinião rolar, não quero mais casar com o Gil da pipoca Tomar uma gelada bebendo com os amigos e não ficar sozinha do cantor é esse disco Eu não vou casar, eu vou ficar solteiro, aliança não entra no dedo de casacelo Eu não vou casar, eu vou ficar solteiro, aliança não entra no dedo de casacelo Olha a pegada do bico Eita, Rafael, gravando o rumo pro pés Não quer convidar de novo, esse é muito fácil E dentro do peca ninguém vai ficar parado Esse é o passe, o mais fácil que eu lhe dentei Lançando o que eu já lancei Chabulete Chabulete Eu tô com a novidade nova, esse é muito fácil E dentro do peca ninguém vai ficar parado Esse é o passe, o mais fácil que eu lhe dentei Lançando o que eu já lancei Chabulete 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 Eita, rindo o pancadão Chabulete 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 Eu chabulete Agora meu parceiro Fabrício Meu parceiro Fabrício Meu parceiro Fabrício Também chão de bicho Olha, tô preparado, tô Tô preparado sim Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Tô preparado, tô Tô preparado sim Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Olha, pegada do bicho Olha, tô preparado, tô Tô preparado sim Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Tô preparado, tô Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Olha, pegada do bicho E hoje é vaquejada Na batida do vaqueiro Eu toco qualquer parada Eu deixo o bicho ver E hoje é vaquejada Na batida do vaqueiro Eu toco qualquer parada Tô preparado, tô Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Tô preparado, tô Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Olha, tô preparado, tô Tô preparado, tô Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Tô preparado, tô Tô preparado, tô Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Rancadão pra mandar boi Rancadão pra mandar boi No imprevisível Já pensou se eu parasse Naquele dia de chuva Na lama da palhaça Solta o bicho Solta o bicho Rancadão pra mandar boi Solta o bicho Eu elevo o nível Rancadão pra mandar boi Eu já repeti várias vezes Quem come, sonha Me vive, me reabiza Eu elevo o nível Do breve gigão